Valeu, rapaziada, não esquece de deixar o like e comentar. Tamo junto, até a próxima. Beba água! Beber água, cara, tô de beber água, papo reto. Cara, banir o Lulu, brother. Cara, tô com uma Irelia, mano. Um Caim e uma Soraca. A gente pega o quê aqui, mano? Pode ter um bom pique aqui, cara. Os meus piques não são muito bons aqui não, rapaziada. Sete? Sete é um bom pique. Sete é um bom pique, cara. O que eu fiz aqui, na real? Dignite, obviamente, bagulho duro. Juqueira pelão! Men set oficial, Juqueira. Men set, rapaz. Joga lá não tem anos. Postei 5K contra Juqueira, vai, Bete. Deixa eu ver, mano. Temos Brand MF e Zaya Soraka. Não manjo muito, não. Mas Brand MF bota pressão, hein? Tem pressão. Mid é Juqueira. Que isso? Que isso aqui? Caralho, Zé... Mano? Mano? Será que esse aqui foi de propósito? Pra ele me cair, tá mais fácil? Não, não, né? Não é possível, não é possível. Não é possível, não é possível. Tá no meta, Juqueira? O que aí, Tirelinha? Tá doida? Vai tomar no Cujucos, te amo. Tá doida, tia? Confiei no segundo hit, tá passivo ao conquistador. Better to go! Do que? I'm so good! So good! Alguém confiaria naquele auto-ataque? Alguém confiaria? Pelo amor de Deus, cara. É igual andar de bicicleta, mano. O cara fica cracudão no OU. Chega aqui, amassa vagabundo que joga o dia inteiro. Não pode. Não pode! Não pode! Vamo treinar mais! Eu quero isso e... Não, não, não. Dez aqui, vai. Pode não. Bonecão é fácil também, né? Eu quero essa joga de bonecão. Juqueira, mil meta, por que a Sirelia? É, né? Você curou, mano. Ó, guardei aqui só pra... Fingir, tá ligado? Queira a Amanda, salve pro EPB afundados do Platinha 4, menor que 3. Chabarela! Beautiful. Na hora que a gente ia tomar o stun, a gente ia dar o stun nela, rapaziada. Simples assim. Ótimo ganho do Jarvan. Aproveitou que o Juqueira no X1 e atirou o flash dela. Simples execução. E a recompensa é muito grande. Ai! Eu tô bem, mano. Eu tô bem, chat. Ninja Tab, Ninja Tab, Ninja Tab, Ninja Tab. Palma cuja soraca. Tá morta, tá morta, tá morta. Chate, ela tá morta. Ela tá morta, chat. Ela tá morta, chat. De verde o bagulho. Só pra ter graça. Chabarela! Imagina apostar contra o set do Juqueira. Tech W. Vai dar o E? Não, deu o Qzinho mesmo. Vai, vai. Isso, isso. Troca, troca, troca. Ela vai dar o Qzinho aqui, ó. Ei! O bagulho, rapaziada, não é aonde você acha que ela vai estar. É aonde você acha que ela vai terminar, entendeu? Qual vai ser o último Q que ela vai mandar, brulho? Vai ser nesse? Vai ser nesse? Vai ser nesse próximo minion que morreu aqui, ó. O Qzinho? Uh! Ele não... Pera, pera. Pera, 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 tia, tia. Tu respeita a Juqueira, tia. Tu respeita a Juqueira, tia. Tá ligado? Falando aqui com a rapaziada pra dar pra eu digitar o teu Q. Deixando tu farmar e tu vem pra cima do Juqueira. É foda. Eu vou tomar outro Q aqui do Cain, tá? O Cain tá vindo de novo. Ele já tá esperando a Eirele chegar na lane. Eirele tá level 5, o Cain também. Ela não tem Ignite. O Cain tá vindo aqui agora. Ela sentou isso, então ela vai vim. Vou usar ela de escadinha. E eu vou só sair correndo. Se ela der o Qzinho de mim, a gente vira. Usa WQ. Matar ela aqui. Eu não posso tomar mais o do Cain. Eu não posso tomar mais o do Cain. O Cain tá level 6, mano. Se eu mato a Eirele, eu mato o Cain, chat. Mas é bad. Meu R foi precoce. Porra! Cain pegou a kill, cara. Dá pra Eirele, meu irmão. Dá pra Eirele. Deixa Eirele valer gold. Vem, vem, vem. Isso! Isso, tia. Isso, você ganha. Vai. Você ganha, tia. Pode ser. Ih, caramba. Ih, aí é foda. Aí é foda, hein. Porra, chamou até o cachorro, moleque. Aí é foda. Qual foi, mano? Por que você tá jogando assim? Tem o Cain preparado pra me gankar? O Jackson apareceu ainda. O Jackson ainda tá aqui. Eles são um bando de safada, hein, brela. Então, dragão de graça. Jackson voltou pra lá. Pode jogar agressivo. Nice. Ela vai dar o Q aqui, chat. E depois vai voltar naquele Q. Vai ser. Tudo calculado, tudo calculado. Ela vai fechar. Nossa... Não foi calculado, não. Ops. Eu não vou mentir, mas eu não espero que uma Irelia vai ter Nimbus Cloak e ímpeto. Eu também não espero que a Irelia vai tentar pegar essa wave, não, meu irmão. Tá. Tô tá doido, caralho. Uh, a Irelia é brava demais, mano. Mas vai morrer, tia. Salve, Juqueira. Brabocinho. Olha esse ímpeto, mano. Olha esse ímpeto de safado, cara. Mano. Cara, ele pegou essa porra de propósito, chat. Não, não, não. Ele pegou essa porra de propósito. Não é possível, Brabocinho. Esse ímpeto tá dando muito bom, cara. Ele tá fugindo sempre. Tu não matava? Juqueira, óbvio que eu não matava, porra. O cara é o Seninha. Uma Irelia, Seninha. Toma, toma. Ó, vou tomar um. Não, tá. Eu achei que a mecânica funcionava de outra forma. Você tem que tomar o dano pra encher a barrinha. Não interessa você tomar o dano no meio da barrinha. Eu achei que o dano do meu W ia ser um dano de dois hits da torre, mas o dano foi só de um, porque eu só tanquei um hit, entenderam? Eu achava que era a mecânica diferente. Eu vou ficar com mais uma, chat, que era o Espada do Rei. Cara, ele tá top, chat. Ele tá top. 610 de ouro. Ah, metilzão. Isso aqui é o meu 610 de ouro. E você... Dali, 8 minutos. Ninguém irá me impedir, ninguém irá me impedir dos 610 de ouro. Nice. Tu ouviu? Não, ele tá me fechando pelo topo. Ele tá... Ah, vou ser. Cara, 610 de ouro, mais uma wave. Worth? Eu tava com 1.600. Em 40 segundos eu peguei 800 de ouro. 900 na real, né? 900, tá? 1.600, aqui era 1.700, ó. Comprei, tô com 800. Peguei 900 de ouro, show de bola. O que eu faço agora, chat? É modernário esse jogo, hein? Todo mundo lá é minizão, bro. Vou lançar o emo. Tá, abri o mid, cara. Abri o mid, chat. Sozinho, bro. Só na mão. Sem Araltinho. O Araltinho faz Aralto e traga a bote. Eu tenho pressão, cara. Ai, né? Eu e você, tia? Eu e você de novo, tia? Vou dar logo o dado, chat. Não queria que ela pegasse a barrigada, mas não tinha como evitar, não. Eu queria assistir que você tá usando bastante Renek CB9. Cara, Renek é ferro com arroz, né, mano? O campeão tá sempre ok barra forte há muitos anos. Nice, nice. Mas acho que hoje em dia pra ser um Renek face-se, tem que... Tem que ser um pouquinho mais... Impactante no jogo, tá ligado? Pode ficar muito... Pá, não. Tem que ser agressivo. Quanto dinheiro que a gente tem nesse jogo, chat? 13 minutos! Eu tenho dois itens. Ai, Irelinha. Olha, ela tem 5 stacks, chat. Ela vai até ir pra cima, talvez? Porque 5 tem 5 stacks. Olha o Irelian. Na hora do stun a gente leva ela junto com a gente. Ela vai até ir pros Minions. Que? Que? Oh! Eu dei... What? Riot! Ah, não fode, tia. Não fode, tia. É o setão do Juqueira, caralho. Mano! Mano! Eu dei predict no key dela. What? A Riot! Nem a Riot. Esperava essa movimentação, rapaziada. Buguei, buguei o jogo. Foda-se. Caralho, como que não pegou, mano? Como que não pegou? Ops. Ok, tem muito problema, chat. Segura o W, segura o W. Blau. Blau, 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 blau. Blau. Blau, blau. Ele ganha. Eu tava com 3k de dinheiro. Eu tava com 3k. Segurou demais, Juqueira, não? Sabe o que eu perdi? Não foi nem porque eu tinha 2.800 de ouro na base, cara. Eu perdi porque eu usei o E nos Minions. O meu E garante que eu vou tacar um W certeiro, tá ligado? E num cara como o Jax, eu preciso. Será que o Jax acha que é da gente? Eu vou bater mais de Juqueira. É, eu vou bater mais de Juqueira. É, vem cá, vem cá. Chega aí. Chega aí, Ua. Vem, porra! Vem, moleque! Tu não quer vir? Não fode, rapá. Aceitei o duelo dele quando ele saiu da base. Ele não aceita o meu. Ah, peidão do caralho. Cara, Soraka. Olha a Soraka. Nice. Olha a Soraka, olha a Soraka. Não! Eu não queria fazer isso, não. Morreu, morreu, morreu. Ah, eu queria tacar o Caína Soraka, mano. Tá safe. Deu bom. Não vem, tia. Pelo amor de Deus, não vem. Triunfo. 2, 1. Eu tava vendo qual ia voltar primeiro. Se era meu Q, se era meu W, se era meu R. Voltou o Q primeiro, spamei o Q. Depois voltou o W. Depois spamei o R. Não precisou. Ai, usei agora pra dar B. Cara, eu vou escolher. Eu ia fazer quarta-cura de AD, mas eu vou escolher, tia, mano. Todo mundo vai auto-ataquezão. Tá com as runas secundárias? Toma. Toma essa curinha aqui, ó. Oxi. Eu pego a attack speed aqui, mano. Pra não pegar attack speed no dono adaptativo. Eu pego o dovo adaptativo com attack speed aqui. Reset auto-ataque. Boom, boom. Quatro auto-ataquezão, mano. Machuca muito o early game, tá ligado? Aqui, eu vou fazer assim. Bau, bau, bau. Bau. Já doido do... Cara, eu sabia que ia ter alguém esperando pra taçar uma saraca, mano. Eu sabia, velho. Vou dar um W aqui só pra dar medinho. Ela vai dar o quezinho em mim, velho. Ela vai dar o quezinho em mim. Boom, boom. Puxei. Boom, boom. É isso. All yes, velho. Quero... Ô, ô, Jacão. Ô, Jacão. Vamos no porradaria. Ei, tu. Ei, tu. Brota aqui. Vem, já. O cara tá peidando, chás. O cara tá... 405, mano. 405 é esculacho, seu filha da puta. O que foi, meu irmão? Calma. Eu sei que foi um W cedo. Tá certo, tá certo. W foi cedo mesmo. A gente isola a saraca do mundo. Slowzinho nela. Boom, boom. Boom, boom. Eu vou puxar? Ah, pra dizer puxar. Quero usar mais nada não nela. Show de bola. Eu vou dar Ignatio no Jax. Boom, boom. W pra cá. Ele não tentou de enviar. Eu tô guardando a moda na área de propósito, mano. Mas eu acho que eu vou usar agora pra dar dano. Uf, bom Q do Caim. Uf, bom W do Caim. Não, vou usar um W aqui pra dar dano. Uh, MF. Ok, ok. Bola. Deixei na frente, deixei na frente, deixei na frente. Ela tem força de vandaval? Não, ela tem mata-kraken. Mata-kraken, talvez útil. Puxa, ela vai dar um auto-ataque aqui, ó. Vem cá, tia. Ah, você vai só morrer, tia. Ó, se você morre, eu reporto. Agora eu vou me tacar no meio de todo mundo de furos. Cara, a MF tá sozinha contra o Jax. E ela vai querer ir pro x1. Ok, ok. Oh, força do vandaval. O Jax vai... Ah, pô. Vai matar ninguém, não. Oh. Oh, oh. O meu tio é muito bom. O meu tio é muito bom. O Renek morre, mas o Jax não morre nem fazendo. Puxei os dois. Salve, Cria. Se divertirmos em nosso mundo. Calma, MF. MF tem força de vandaval. Ela tá beitando força de vandaval, maluco. O cara vai tá dando aqui, ó. Eu vou dar um oizinho aqui só pra deixar... Tomar stun enquanto eu tomo stun. Ele vai dar o W pra cá. Deu não. Uh, o outro do vandaval. Bara, 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 bara. Confia, 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 confia. Faz a porra do barão. Como você ia dar esse dano, Junqueira? Você viu dar, mano? Isso não é questão de build, rapaziada. A gente tem conqueror, a gente tem cura, mano. Então a nossa build é baseada em quê? Emporradaria, cara. Survabilidade. Como é que é o nome do... Eu já sei em inglês a palavra, cara. Eu esqueci em português. Sobrevivencialismo. Foda-se. Olha o tempo que eu ganho aqui matando esse cara. Olha o tempo que eu ganho aqui matando esse cara. Ele tá ganhando tempo pra saraca vir. Ele vai sair por cima por causa da saraca. A saraca tá muito rápido por causa do mumbo speed do maluco. Ele vai cima do menor. Eu tô suave. Eu vou dar um Qzinho aqui. Eu vou fazer o quê? Olha como as caras só correm. Porque as caras sabem que não conseguem matar, tá ligado? As caras sabem que não conseguem matar, rapaziada. O Jax eu acho que não sabe não, mano. Mas não mata não, mata não. Tá ligado? Como minha build é baseada em cura, em dano sendo chato, digamos assim, eu não quero dar IK no cara. Eu não quero fazer letalidade crítica. Eu quero qualquer coisa que me dê porcentagem de vida. Porrada em porcentagem de vida. E resistência, cara. Ninja Tab, bota de MR, tá ligado? Eu não vou fazer bota de move speed. Vou fazer modernário, porra. Vou fazer Ninja Tab, uma espada do rei. Aí qual é o meu item defensivo, eu entreacho? A porra do Master Rack, meu irmão. Tá ligado? A gente mata o cara sendo chato, mano. Sustentabilidade, tchueira. Mano, eu não sei a palavra, eu juro pra tudo. Eu não sei a palavra. Ela vai dar o flash. Upa, dá flash não. Sem assistência. Ah, eu peguei assistência nele. Meu é modernário, eu acho. Pera, você tem que entender a brisa do teu boneco e ir nela, cara. Vai na porra de abrir o seu boneco. Pera, você tem que entender a brisa do teu boneco.